Olá a todos e bem-vindos ao curso de Português Brasileiro para Hispanos. A partir de hoje eu vou começar a falar português com maior frequência para que vocês comecem a se acostumar com a língua. Se vocês tiverem alguma dificuldade, grande parte do texto vai estar em espanhol e se vocês tiverem alguma dúvida adicional, vocês podem me perguntar. Hoje nós começaremos com o primeiro assunto realmente da língua portuguesa, que é o assunto dos artigos definidos. Vamos começar com o artigo O, que a gente em português pronuncia U. Então, em geral, vamos falar também do artigo A, do U, do U, que são os artigos definidos e indefinidos, mas vamos começar pelo artigo U. Em geral, os substantivos que terminam com a letra O, em português, são masculinos. Então, temos, por exemplo, o carro, o corpo, o dedo, o teto, o caderno, o carro, é o carro, o corpo, o corpo, o dedo, o dedo, o teto, o techo, o caderno, o quaderno. Vocês percebem que eu não estou falando o carro, o corpo. Eu estou pronunciando U. O carro, o corpo, o teto. Isso é importante. Temos algumas exceções e sobre essas exceções vamos falar agora. Não são muitas. Na verdade, temos a mão, que termina em O, mas é feminino. A solidão, que é uma soledade. A foto, que na verdade não é uma exceção, porque a palavra original é a fotografia. A moto, que também não é exceção, porque a palavra original é a motocicleta. Mas, estão aí nas nossas listas de exceção, para que você preste atenção. Agora, passando do artigo definido U, temos também um detalhe interessante. Todas as palavras que terminam em SÃO, no som SÃO em português, costumam ser femininas. Então, elas terminam com a letra O, mas não são masculinas. Por exemplo, a ação, a perfeição, a expressão, a decisão, a destruição, a avaliação. Nesse caso, então, mas coincidem com o espanhol também, que é la destrucción, la acción, la perfección. Então, eu quero que vocês lembrem que, nesse caso específico, então, é o... Embora termine com O, na verdade a palavra é, o substantivo é feminino. Agora, podemos passar para o artigo definido A. Em geral, os substantivos que terminam em A são femininos. Por exemplo, a casa, a cadeira, a comida, a folha, a cozinha, a xícara. A casa é, a casa, a cadeira, a silla, a comida, a comida, a folha, a hoja, a cozinha, a cozinha. A xícara é la taça, como la taça de café. Também pode ser um pocígio, pocígio tiquito, pocígio de café. Em todo caso, a gente, é importante lembrar que as palavras que terminam em DAD também são femininas. Então, por exemplo, a oportunidade, a atividade, a realidade, a possibilidade, a verdade, a prioridade. Todas essas palavras são femininas. E também coincide com o espanhol, então, isso geralmente oferece uma certa facilidade. Mas nós também temos exceções. Exceções, tanto no caso da A, palavras que terminam em A, que são masculinas. E são mais exemplos que O, que com a letra O, com o artigo O. Por exemplo, o mapa, o dia, o programa, o clima, o chá, o sistema, o problema. Todos terminam em EMA. O sistema, o problema, o dilema. Daí, a palavra que eu acho que talvez vocês não conheçam é chá, chá, este. As outras vocês já conhecem porque é fácil de ver o significado. Agora, o plural de U é US, o plural de A é AS. A gente sempre fala US ou US, dependendo do lugar do Brasil que você se encontrar. Os dedos, os olhos, os jornais, os tetos, são exemplos. Então, vamos ver. Os dedos, nos dedos. Os olhos, nos ovos. Os jornais, nos periódicos. Os tetos, nos tétios. Logicamente que nós temos, então, os plurais dessas palavras. Temos muitas outras. Por exemplo, as profissões, as casas, as folhas, as ações. No caso de AS. LAS PROFISSIONES, LAS CAÇAS, LAS SORRAS e LAS ACCIÓNES. É bom que vocês vejam muitos exemplos, mas não se preocupem com o passar do tempo. Vocês vão se acostumar aos sons do português. Só que isso leva tempo e no começo é melhor ver artigos definidos, artigos indefinidos. Nós também temos algumas particularidades. Por exemplo, o cara é o tipo, mas a cara é o rosto ou a face. Então, isso é muito curioso porque, dependendo do artigo que você usar, pode significar algo diferente. Também temos o uso de artigos definidos antes dos nomes em português. Por exemplo, o João, a Maria, o Paulo, a Solange. É como se eu dissesse em espanhol. El Juan vive lejos. La Maria vive aqui. El Juan habla espanhol. Mas, na verdade, é assim que a gente fala. Você poderia falar sem isso também, dizer João mora sozinho. João vive solo. Agora, se uma pessoa, um brasileiro, falar O João vive sozinho. Geralmente, dá uma ideia mais de intimidade. Que ele conhece esse João. Não é qualquer João. Mas, é possível dizer João ou o João. Tá bom? Eu queria que você lembrasse desses detalhes hoje. Um exemplo pode ser A Solange mora aqui faz muito tempo. É uma pessoa que mora aqui e vive aqui há muito tempo. Então, é possível utilizar artigos antes dos nomes. Para que você esteja informado. Vamos dar uma olhada rápida nos artigos indefinidos. Que são um, plural uns. E uma, plural umas. Um irmão, uns irmãos, uma colher, umas colheres. São exemplos. Agora, vamos fazer um exercício. Eu vou falar para você a palavra e você me diz se é U ou A. Tá bom? Por exemplo. Pessoa. A pessoa ou o pessoa? A pessoa. Perfeição. A perfeição ou o perfeição? A perfeição. Janela. A janela ou o janela? A janela. Fato. O fato ou a fato? O fato. Mão. O mão ou a mão? A mão. Atividade. O atividade ou a atividade? A atividade. Caneta. O caneta ou a caneta? A caneta. Livro. O livro ou a livro? O livro. Castelo. O castelo ou a castelo? O castelo. Maçã. A maçã ou o maçã? A maçã. Assim, vocês já são capazes de escutar muitas coisas em português e identificar os sons e também os artigos. O castelo é grande, o castelo é grande, o castelo é grande, o joão não mora longe daqui, o joão não mora longe daqui, o joão não vive lejos daqui. E eu acho que com essa explicação de hoje, terminamos o primeiro assunto de português mesmo, que são os artigos definidos, e vimos rapidamente os artigos indefinidos. Muito obrigado e até a próxima!